Olá, tudo bem? Meu nome é Solival Filho, sou profissional de educação física com especializações na área de fisiologia do exercício e treinamento de força e com mestrado na área de ciências da atividade física. Bom, trabalho há mais de 10 anos no ensino superior, tanto no presencial quanto na modalidade à distância e hoje coordeno o curso de Biomecânica e Cinesiologia da Faculdade Forte. O curso de pós-graduação em Biomecânica e Cinesiologia se propõe que você faça uma análise do movimento humano em todas as disciplinas e temas a serem tratados. Por diversos temas serão tratados aspectos mais biomecânicos e outros aspectos mais cinesiológicos, que apesar de serem irmãs, são ciências que estudam sobre prismas diferentes. Através disso você também terá acesso a ferramentas acessíveis ou de baixo custo para que essa análise seja o mais profissional possível. A aplicação dos aspectos biomecânicos é fundamental para que, durante a prescrição de atividades físicas e exercícios físicos, seja no esporte de alto rendimento ou na atividade recreativa, sejam utilizados para a obtenção de resultados mais significativos para o praticante independente da sua modalidade ou do seu nível de treinamento, o que isso reflete para você se tornando maior referência no mercado de trabalho e, consequentemente, sendo mais requisitado como um profissional da educação física. Você, como profissional de educação física, tem uma certeza absoluta que se depara com dois aspectos inerentes à nossa área. A falta de tempo e a dificuldade de deslocamento devido à alta carga horária de trabalho que a gente apresenta no dia a dia. Então, o curso de pós-graduação em Biomecânica e Cinesiologia visa aumentar a sua competitividade, tornando você um diferencial e um referencial no mercado de trabalho, pensando na área de prescrição de atividade física, especialmente com os conhecimentos de Biomecânica e Cinesiologia. Tudo isso vai ficar disponível para você num valor de 18 vezes de R$333. Para saber mais, continue no site.